Perto Quero Estar Junto aos Teus pés Pois prazer maior não há Que me render e Te adorar Tudo que há Quero Te ofertar Mas ainda é pouco eu sei Se comparado ao que ganhei Não sou apenas servo Teu amigo me tornei Te louvamos, ó Senhor Pelo Teu imenso amor Manifesta o Teu perdão e poder E assim vamos Te adorar Para sempre Para sempre, ó meu Deus Te louvamos, ó Senhor Pelo Teu imenso amor Manifesta o Teu perdão e poder E assim vamos Te adorar Para sempre Para sempre, ó meu Deus Te louvarei Não importam as circunstâncias Adorarei Somente a ti, Jesus, te louvarei Não me importam as circunstâncias, adorarei Somente a ti, Jesus, somente a ti, Jesus Amém 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 Amém